E aí, nobres alunos, tudo bem? Bom, temos aqui o número 2 dos 100 modelos de desenhos melódicos. Então, esse é o número 2. É uma forma criativa de estudar escalas. Nós vamos pegar, então... Eu vou ajudar vocês a montarem o começo e pegar o espírito do desenho, o número 2. Certo? Vamos organizar aqui. Isso. Estamos no famoso padrão da pentatônica. Nós vamos ter 8, 5 na misinha. O Dó, o Lá. E aí, pega o Sol, nasci, o dedo 4. Volta para a misinha. 8 e 5. Então, são duas células que fazem o desenho. O resto é só repetição. E é bem simples. Então, vamos ter... Nasci 8. Na misinha. 8, 5. Nasci 8. Na misinha, 5. Depois, 8 e 5. Nasci. Então, de novo. Misinha. 8, 5. Si, 8. Pode ver na tabulatura ali. Aí, 5. Na misinha. 8, 5. Nasci. Si. Então, esse desenho fica assim. E aí, a hora que vocês já se habituarem com ele. Se estiver fazendo com indicador e médio. Indicador e médio sempre trocando. Se estiver com paleta, paletada alternada. Certo? Então... Aqui ele vai estar completo. Certo? E agora, pega o jeito da misinha. E aí, depois vai acompanhando a tab. Então... É isso aí. Valeu. Tamo junto. Falou amantes da música. Até a próxima. E aí, acontece lá.